Salve, salve galerinha do PS, tamo aqui mais uma vez no MyClub, ganhei aquele 10 mil diário, vou lá tirar o jogador lá, tá certo? Velho, clássico herói Vou tirar esse aqui que é 100% já, ó Tá certo? Clássico herói Velho, clássico, 100% Dá um like aí, galera, a força do canal Dá um curtir aí, Monster ABC10, vamos ver aí se vem um crack aí Pô, goleiro, cara Reina Pepe Reina Não é quem eu queria não, né? Tamo aí, né? Tamo junto O goleiro eu tenho lá, é... 83 já o... Marquette Do... Dalásio Tem o Lopes Do Lyon, eu acho E agora eu peguei um lá Chama Cacilha Não Cacilhas, não Cacilha Ele é do Real Madrid Tá 79 Meu, e eu tenho um goleirinho também Ele tá nível 70 Chama Viana Quem tiver ele, quiser usar Tipo, se você for montar aquele time de bola branca Bola prata, bola bronze, assim Ele joga que nem eu Tenho um time meio bola dourada e meio prata Eu não tenho muito abaixo, assim Meu, esse goleiro pega muito Parece que ele é nível 80, assim Ó, 80 e pouco Tá certo? Fica a dica aí, galera É isso aí, ó Reina Tá certo? Até o próximo vídeo aí, galerinha Fica com Deus Tamo junto Fui!